Mano, parece que eu sou muito rapido. Rola bugado, rola bugado, rola bugado. Caralho, mano. Vem. Pera aí. Ó, vou rolar, vou rolar. Ah, pode, eu fiquei. Não pensei isso não? Não pensei isso não? Caralho, que da hora. Mano, esse cara sabe isso aí pra pegar a Deluxe, pô. Ah, não tá indo os comandos não, então. Na minha época não tinha esse daqui, não. Ah, na minha época não tinha esse daqui, não. Não, já fica ali na época, velho. É só em primeira, é só em primeira que fica assim? É, é só em primeira, é só em primeira. Só vai de 0 a 6, isso cara fica em Deluxe. Cusão, isso aqui, isso aqui sabe o que era? 50 é bom. Gente, é a vida do crime. É rush? Entra no carro? Deixa eu ver. Nossa, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Caralho, muito da hora, cusão. Isso aí eu via tudo, mano. Eu via tudo também. Caralho, esse cara era fico. No carro não muda nada, no carro não muda nada. No carro não muda, não. Ah, mas volta pro foco, galera, pelo amor de Deus. É, o foco, 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 foco. Mas na PT fica engraçado, mano. Mira a PT fica com mó bração. Olha a PTzinha, mano. É bom pra ver o helicóptero, tá?